Olha, já há muito tempo eu digo que o grande problema do governo Bolsonaro não é ter negociação de emenda, negociação de cargo. Isso qualquer um que vá governar precisa fazer e vai precisar fazer com o centrão. Isso é inevitável. A grande questão do governo Bolsonaro são duas questões. Primeira, a quantidade de dinheiro que é gasto. O quanto o Bolsonaro abriu posições não só de orçamento, mas estratégicas para o centrão. Isso é inaceitável, ainda mais um sujeito que dizia que não ia negociar nada. Nós não queremos negociar nada. E a outra questão é não aprovar nada. É você utilizar esse recurso, porque você pode até justificar quando você tem um grande projeto de longo prazo, como uma reforma previdenciária, por exemplo, uma PEC do teto, uma reforma trabalhista, um fim do imposto sindical. Você pode justificar, olha, posso até estar gastando esse dinheiro no curto prazo, mas no longo, a economia, o ganho para o país é muito maior. Não tem projeto nenhum. Bolsonaro só está preocupado em se manter ao poder. Não tem aprovação de projeto nenhum. Mas eu estou dizendo tudo isso não para repetir, mas porque agora nós temos dados oficiais que confirmam que o Bolsonaro é o presidente, que mais amamenta o centrão e que menos aprova projetos em contrapartida. Ou seja, ele está gastando muito mais do nosso dinheiro com cargos, com emendas, está no coso do centrão, é a tchutchuca do centrão e, ao mesmo tempo, não aprova nada. O país não ganha absolutamente nada com o governo de Jair Bolsonaro. É basicamente um governo de prejuízo. É só um governo que dá o cargo pelo cargo, a emenda pela emenda, só para ele se manter no poder, só para ele se blindar dos próprios escândalos de corrupção e não cair. Vamos falar sobre esses dados, sobre esse levantamento, logo depois que você fizer aquela indicação no FNDE para entregar ônibus escolares para sua base parlamentar. Lá no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar que dia 12 de setembro tem manifestação, dia 12 de setembro, tem aqui o Pix para você que quiser contribuir. E tem manifestação para a gente acabar, acabar com essa venda da República, com esse saudão das Casas Bahia que o Bolsonaro está fazendo com o nosso dinheiro, sem aprovar nada em troca, sem ter nada de projeto, de emenda, de medida provisória, zero, reforma zero. Pelo contrário, só aumento de imposto em troca, só criação de nova estatal em troca, nada de benéfico para o país. Então, para a gente acabar com isso já agora, depende de cada um de nós, depende de você agora que está me assistindo. 12 de setembro, marque essa data, vamos estar lá presente e a gente vai se encontrar lá na Paulista. Muito bem. Levantamento feito pelo Estadão com dados oficiais de cada presidência, mostrou que o Bolsonaro é o presidente que mais gasta e que menos aprova. E eu vou pedir para o editor colocar aí os dados, a tabela na tela para vocês verem também. As emendas pagas ali no governo, primeiro governo Lula, corrigido pelo IPCA, 22,6 bilhões de reais em emenda no primeiro mandato do governo Lula, em troca da aprovação de 321 projetos, um custo por projeto de 70 milhões de reais. Lula 2, segundo mandato, 18 bilhões e 100 milhões de reais pagos em emenda, 211 projetos aprovados, um custo de 85,7 milhões de reais por projeto. Dilma 1, Dilma 1 gastou 14,2 milhões de reais, aprovou 193 projetos ao custo de 73,7 milhões de reais por projeto. Dilma 2 pagou 5,3 bilhões de reais em emenda, lembrando, claro, que ela sofreu impeachment, então não exerceu o mandato inteiro para ter um pagamento maior de emenda. Mas mesmo assim, nesse período, conseguiu aprovar 44 projetos ao custo de 121 bilhões de reais por projeto. Governo Temer, no governo Temer, foi um governo de composição, aumentou o valor das emendas pagas, mas em troca de grandes reformas, como o fim do imposto sindical, reforma trabalhista e a PEC do teto de gastos. Então a gente teve 18,2 bilhões de reais pagos em emendas, primeiro 100 projetos aprovados, né, incluindo essas reformas que eu coloquei, reforma do ensino médio também, ao custo de 192 milhões de reais de custo por projeto. Olha o salto que dá o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro pagou o dobro de emenda, o dobro de emenda que o Lula pagou, que o Temer pagou, 41,1 bilhões de reais, com 83 projetos aprovados. É o maior custo, 495, quase 500 milhões de reais por projeto. É um vexame, é assim, um negócio que não existe governo Bolsonaro. E tem mais detalhes aqui sobre os projetos do Bolsonaro. Desde o começo do mandato, ele aprovou, coloca aí na tela, editora, o número pra ficar muito claro, 83 propostas entre projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição. Um projeto a cada 11,3 dias no Congresso. Temer aprovou uma proposta a cada 9,6. Até a Dilma, até a Dilma, que era conhecida por ser um completo fracasso na articulação política, conseguiu, no seu segundo mandato, prestes a sofrer impeachment, um projeto a cada 11,2 dias. Ainda, a Dilma, prestes a sofrer impeachment, teve um desempenho melhor do que o do Bolsonaro em termos de aprovação de projeto. É assim, é um negócio completamente vergonhoso. É assim, é basicamente, é custo, é dinheiro. Quero café! Saindo do nosso bolso, a gente pagando bilhões e bilhões de reais pra irrigar as bases eleitorais do Centrão. E aí, em troca, o que a gente tem? Nada, só o Centrão se fortalecendo. Eleições de 2020, maior prova disso. 2020, Centrão elegeu, reelegeu seus prefeitos, seus vereadores, fez as suas bases eleitorais. Direita destruída, né? Bolsonaro entregou uma direita destruída. Nem ele conseguiu eleger vereador. Gente, vocês já pararam pra pensar nisso? Bolsonaro não conseguiu eleger vereador. Não conseguiu eleger legislador municipal. E tá com discursinho de que vai perder por causa de fraude em urna. Cadê a fraude nas urnas de 2020? Por que ele não aponta a prova do porquê que foi o fracasso? Por que ele não denunciou durante as eleições de 2020 ou no final das eleições de 2020 que ele sofreu golpe? Por que foi? Tá falando das eleições de 2018, mas em 2020 que ele tomou um cacete e não falou nada sobre isso. Teve fraude? Ele não disse que teve fraude em nenhum momento nas eleições de 2020. Cadê? Não tem, gente. É um discursinho tão xoxo, tão barato. Ele não conseguiu eleger vereador. Ele quer se colocar como presidente da república. Os filhos dele diminuíam a votação. Filho do presidente da república. O presidente foi eleito. O filho tem menos voto do que antes. De quando o presidente da república era deputado federal. O sujeito teve menos voto nessa vez. O Carluxo. E o cara ainda acha. Quer dizer, eu ia falar. O cara ainda acha que alguém acredita, né? Que ele só vai perder por fraude. Mas pior que tem gente que acredita, né? Vou fazer o quê? Nesse aspecto é só rir da cara de quem ainda apoia, quem ainda acredita. Porque é o que sobrou. Desculpa, gente. Às vezes tem gente que vem me falar. Ô, você tem que ter uma postura um pouco mais diplomática. Você tem que ser menos incisivo. Cara, do que eu vivo do dia a dia. Do que eu vejo aqui. Do que eu enfrento aqui. Todos os dias. Fora da minha vida privada. O que vem de negro encher o saco. De falar de Bolsonaro e não sei o quê. Desculpa, eu não tenho condições. Não tenho condições de, no mínimo, no mínimo, ser só sarcástico com esse pessoal. Não é um pessoal que mereça um tratamento cordial. Não tem diálogo com essa gente. Vamos dialogar como? Se o sujeito acredita no negócio dele. Ele é um imbecil. É isso. É impossível raciocinar. É, sei lá, você tentar argumentar com o seu gato. Seu gato você alimenta lá, tal. Deixa ele lá no canto dele e coloca areia lá pra ele fazer cocô. É isso. Mas você não vai ficar argumentando com ele. É isso, meus amigos. Um chazinho verde aqui com... Uruf com vocês. Um chazinho verde aqui com vocês.